Vamos fazer então o meu grande Zé Renato e para ele ir para o grande César, César da Chiquita Vamos fazer então, gago apaixonado, não é rosa e para o grande César, César da Chiquita Vamos fazer então, gago apaixonado, não é rosa que fizeste o estrago, que nervoso estou e ficando gago pa pa pa, suco ma, crueldade da saudade e que marrom a maldade e viruzinha pa 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 do PTPP que é destino moribundo já virou pa rarararararararararararararararau e muito M lembrou Em Tocadinho e Tecou Sou por aqui ter com o coração bem fingido coração bem fingido Legenda por Sônia Ruberti